Olá rapaziada, vamos para uma dica rapidinha, aquela nossa dica fast food Então, na dica de hoje Eu vou falar sobre a limpeza da tatuagem Sabe aquela tatuagem grande Onde o seu cliente sofreu muito Está sentindo muita dor, muita ardência E você precisa fazer uma boa limpeza para tirar uma boa foto da sua tatuagem Então, o que você vai passar nesse momento? Eu costumo passar isso aqui Não é propaganda nenhuma Isso aqui é um produto de farmácia normal, cura média Ele é uma solução tópica que vem com lidocaína Isso aqui é uma solução em spray Que ele vem com cloreto de benzalcônio O objetivo disso aqui é o quê? Isso aqui é uma solução séptica Que tem por objetivo você fazer uma limpeza E trazer menos sofrimento para o seu cliente Que ele vem com 20% de lidocaína Que é um anestésico Então, você além de ajudar a anestesiar o local da tatuagem Você vai fazer uma boa limpeza Eu costumo espirrar bastante isso aqui Tatuagem grande, tatuagem pequena Não há muita necessidade Aí vai do seu perfil de profissional Mas, geralmente, tatuagem muito grande Muito sofrida Eu espirro bastante Vou dando uma leve fricção E aí vai anestesiando Vai aliviando muito E aí, isso aqui já é uma solução Para a gente fazer uma sepsia Para fazer uma limpeza Mas, depois que dá aquela boa aliviada Se você quiser espirrar uma espuma Um sabão qualquer Para poder fazer uma limpeza maior Melhor, né? Porque ele não Ele não Tipo Ele não faz tanta espuma Então, eu acho interessante Você Passou ele Deu aquela anestesiada Utilizar um outro espuma Um outro sabão líquido Se você tiver Anticéptico Para poder Fazer uma limpeza melhor E aí, o seu cliente vai sofrer Muito menos na limpeza da tatuagem Fica por aqui Não deixe de dar like Se inscrever Que ajuda muito Um grande abraço Rapaziada Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri